Oi galera do YouTube, aqui quem fala é o Azedo, e hoje mais um episódio de Batman Arkham Knight. Eu vou ir nesse negócio aqui, ó. Eu já anolei os dois negócios aqui, então só vou ter que ser rápido aqui porque tá todo mundo armado. Então, limba, 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 limba. E agora, vamos lá. Lá vamos nós. Nossa, deu uma porrada no negócio, velho. Eita. Então, dê o que ele quer. Muito bem, senhor. É bom te ver de novo, Batman. Já faz tempo. Slade. O codinome é exterminador, e eu estou a trabalho. Bom, pelo que me lembro, uma vez você disse que não se preocupava comigo. Mas nosso amigo em comum, Cavaleiro de Arcandes, é algo diferente. Ele me procurou. Disse que eu era o cara mais durão que você já tinha encarado. O Cavaleiro se foi, Slade. É um mercenário desempregado. Não exatamente. Recebi pagamento adiantado por este trabalho, e tenho a obrigação profissional de terminá-lo. Então, agora sabemos quem é que é o novo comandante da milícia, o Slade. Ai. E aí, você já deu jeito nos manés do Cavaleiro de Arcandes? Vamos fazer a missão principal? Ó, galera. Agora, olha, eu já estou mais na metade ali do caminho para ir para o último negócio do Charada. Então, ó, não faltam muitas missões. Falta a missão principal, a do Charada, e essas outras aqui que eu não preciso fazer em vídeo. Que são, tipo, domine as ruas, as bombas e o Cargota. Vamos fazer a missão principal. Nossa, faz tempo que a gente não tem batalha de predador aqui na... Na torre do relógio. Caramba, tem uns caras armados. Ai, sniper! Que malandro. E aí, malandro, tudo bom? O cara acolhe os olhos dele. Oi. Espera aí que eu tenho que anuar o médico. Eu não gosto de médicos... Os médicos do jogo. Eles são chatos. Eles concoram dos inimigos que eu acabei de derrotar. Todo mundo calma aqui. Nossos equipamentos são os melhores do exército. O segundo é o interse pressionado. Certifique-se que eu já dou. Obrigado. O chefe voltou. Eu sabia que ele não ia largar a gente na mão. Como quiser, chefe. Achar que o cara ali é da minigun, eu vou... Vou fazer ele aí. Daí já acabo com o médico, porque ele vai querer ir lá... Ir lá, ele. Vem na obra. Eu vou ficar de olho. Preciso me aproximar. Vai, mano. O que você tá falando? Você tiver controlo, aquele drone. Tem alguma interferência aqui. Perdi o controle. Eu vou chegar. Ele tá ferrando com tudo. Oi. Calma, cara. Não vai aí, não. Não vai aí, não. Não, 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 não. Entra numa grade. Como é que ele não vai querer rilar o cara, não? Vai lá. Explodiu, não. Deu choque. Caraca. 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 Esperando o momento em que ele atacará. O sangue foi arrancado da sua pele para um fim de maior utilidade. Talvez tenha sentido isso. O arrepio frio do medo. Bora. Oh, que malandragem que é essa aí de arma guiada, não? Não, você não vai. Você não vai. Que malandragem que é essa? Vem aqui encontrar alguém. Ele tá ferido. Na sala das caldeiras. Não posso te ajudar. Olhe pra eles, Batman. Estão tremendo de medo da criatura que ataca no escuro. É assim que gosta das suas vítimas, não é? Nós dois usamos o medo, cavaleiro. Mas não um de nós o entende. Você tem orgulho por teros reduzido a nada. Ou custos, bebês, chorões que seus ataques expuseram. Eu farei isso com você, cavaleiro. Arrancarei cada camada do Batman antes que a noite acabe. Eu acho que não, pantalha. Você não vai fazer isso, não. Comprar um batarangue reverso aqui, que esse daqui é bom. Tá, eu tenho que interagir aqui, então. Oráculo. A torre do relógio está segura. Foi reconectada com o mainframe. Ótimo. Ok, parece que perdemos alguns serviços. Vai levar um tempinho pra restaurar tudo. Eu devo voltar antes dele chegar aqui. Enquanto isso, é melhor você seguir pra estátua da justiça. Aquele repórter, Jack Ryder, foi até lá pra verificar uma pista. O Cash tentou detê-lo, mas Ryder clamou pela liberdade de imprensa. Você tá de sacanagem. Eu gostaria que o Batman fosse uma cadeira. Porque daí sim seria engraçado, velho. Vamos acabar com isso daqui, na base do soco mesmo. Porque dessa vez aqui eu quero mostrar que eu sou hardcore. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Não! Não! Ai deus! Sai! Não! Não, 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 não! Por que que eu fui morto? Estraga os do Hardcore! Ah não! Ele vai me atirar! Não, não, não! Não, não, não! Sai, 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 sai! Vou pegar ele! Foi um! Não! Ah, você tá de sacanagem! Foi uma rixa longa, morcego! Mas só poderia terminar assim! Ah, mano, esse daí era muito difícil! Beleza! Carrega aí, jogo! De novo! O que significa esse monte? Quantos de interrogação veintes por aqui? Não tinha podido investigar o viagem, né? Quer saber? Eu não gostei nem um pouco! Mais um! Não vai ter mais aquela arma! Vou botar numa arma que vai ser o cara que vai cair em cima! Então... Não vai ter mais uma arma que vai ser o cara 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 Vem pra cá, ninja Ai Não, não, não Ai O cara tá co... Puta Ah, não Toma, que desgraçado Eu vou arrancar sua cabeça Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Esse cara te escuta muito fã O quê? Você sobreviveu a tudo que eu fiz com você pra morrer agora desse jeito? Ah, tá xingando Ah, mano Como é que é impossível esse negócio, velho Ah, mano Como é que eu vou fazer isso, velho? A gente ainda vai receber se o morcego derrotar o espantalho, né? Twinkle Bora vai Bora vai Ah não Ah, deixa eu ficar aqui Ah, mano Vocês viram Ai, meu Deus Toma Toma Ai, meu Deus Agora foi Finalmente Ainda tem muito pra provar, Batman Só luto contra os melhores Peraí Quatro Foi Ai Pou Pimba Ora Você é meu Beleza Tem um desafio Desafio do Homem Bomba Que eu quero mostrar pra vocês É bem legal esse desafio do Homem Bomba Ei, quem você acha Vamos lá Vamos lá, detetive Vamos, vamos Nós sabemos que você tem coisas mais importantes pra fazer do que salvar um desordeiro incidente com uma bomba no cérebro Você só vai poupá-lo de uma morte violenta para mim E dar Não é? Dar É ou não O Batarangue remoto irá procurar a vítima do Charada Eles vão procurar Que isso? Estupelaram o cara Tá, daqui eu já Deve ser isso daqui Então, qual é que é? Ai meu Deus O que é isso? Agora que eu vou fazer um aqui eu não acho Deixa eu ver Não, mas se isso daqui não dá mesmo Deixa eu ver por aqui Não tem Olha, pelos que eu tô vendo aqui eu não consigo ver nenhum Onde é que será que ele foi parar? Deixa eu ver Olha, eu literalmente não tô achando Ah, esses daqui da frente também contam Ah, mas daí também... Não contava aqueles dali, eu achei que não contava os da frente E aí ó, às vezes tem uns negocinhos de choque aqui pra tu passar o batarangue Só que tu não precisa do batarangue com o choque, pode simplesmente fazer isso aqui É, basicamente isso você tem que fazer Bora com bater um milhão de caras aqui Ah não, o cara me deu um tapa Nossa, me deram um tapa de novo Caraca, esse combo aqui é muito bom E aí Pimba 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 Nossa, eu quebrei a coluna desse cara. Eita. E... Nossa. Então é isso, galera. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e curtido o vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo. Falou.